Olá, eu sou Matheus Bennett e bora pra mais uma notícia. Em pausa desde o último dia 19 de julho, quando teve na ocasião o último capítulo de sua primeira temporada exibido pelo Disney Channel, Bia, telenovela juvenil protagonista pela brazuca Isa Souza, já tem data pra estreia de sua segunda parte. Segundo confirmação oficial do Disney Channel, a continuação das aventuras de Bia chegam na próxima segunda, 19 de agosto, as telinhas do Disney Channel, como a gente pode ver aí na tela. Vale lembrar que os horários de exibição da segunda parte de Bia seguem os mesmos, 19 horas da noite e 14 horas da tarde pelo Disney Channel. E bom galera, por hoje é isso. Fiquem todos com Deus, abração e fui!